Já havia rumores de um levante militar quando o presidente compareceu no dia 30 de março à sede do Automóvel Clube, para ser homenageado pela Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar. O presidente falou energicamente que não permitiria a subversão em nome da ordem. Seu improviso de saudação aos subalternos era uma advertência tardia aos oficiais superiores.